Nada do que foi, de novo que a gente Passa tudo, sempre passará Há vindo bem, ondas, pronto e mal Do mundo e vindo infinito Que sempre é lugar e amarga a gente Tudo, tudo, sempre no mundo Vamos! Não adianta fugir, nem mentir Assim mesmo agora Há tanta vida lá fora Que aqui dentro, sempre, sempre, sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Me daria imenso prazer se você quisesse agora com sua voz Cantar essa bela letra de Nelson Mota Nada do que foi, de novo que a gente Não adianta fugir, nem mentir 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 Tudo que se vê não é igual Amém. Amém.